Olá pessoal, tudo bem com vocês? E aí como vocês passaram o fim de semana? Tudo bem? Tudo tranquilo? Espero que sim, hein? O vídeo de hoje eu separei as 5 coisas estranhas do mundo da beleza, que eu acho, tá? Mas antes de começar, vou pedir pra você já clicar em gostei, se você não for aqui, seja muito bem-vindo, eu sou a Má Moreira, este é o meu canal, então já te convido a ficar. Se inscreva no canal, ativa o sininho pra receber as notificações de quando tiver vídeo novo e vamos começar. Quem me pediu pra gravar esse vídeo foi a minha amiga Juliana, ela que pediu já tem alguns dias pra eu gravar esse vídeo, então eu resolvi gravar. Mas eu já adianto, Juliana, se por acaso eu for xingar daqui, a culpa é sua, tá? E pra começar, o primeiro vamos falar sobre boca, batom. Essa técnica que tá sendo bastante usada agora, que é de usar o batom além da linha de contorno dos lábios. Não é que eu ache feio, mas tem gente que exagera um pouco. Tem algumas blogueiras aí que tem, faz essa técnica e que fica natural até, fica bonito. Vou dar um exemplo aqui como a Mari Saad, ela faz isso, ela passa o batom além do contorno do lábio dela e não fica feio, não fica exagerado. Mas, eu não sei se vai também do contorno do lábio, do formato dos lábios, mas tem gente que quando faz isso, de passar além, fica exagerado, fica feio. Eu digo até que fica um pouco cafona, tá? Fica parecendo, sabe o quem? A velha surda da praça. Não sei se vocês lembram da praça nossa, tinha um personagem que era velha surda, o batom dela era assim. Se você não sabe de quem eu tô falando, vou procurar uma foto e vou colocar aqui do lado, pra você saber de quem é. Como aqui, ó, eu passo meu batom em cima da linha do contorno dos lábios. Eu acho que esse é o ideal. Mas se você tem os lábios finos, quer engrossar um pouquinho mais, pode até passar. Mas veja se não vai ficar exagerado. Tem gente que tem o contorno dos lábios bem marcado. Então, quando passa além desse contorno, fica feio, não fica bonito. É tipo aquele batom rosinha clarinho, que o pessoal usou lá por volta de 2010, por aí, que era super claro, que era muito feio aquele batom. Tenho certeza que todo mundo que usou aquele batom naquela época, se arrepende, olha e fala assim, nossa, como eu usei aquilo. É a mesma coisa pro contorno da boca, tá? Então, vamos ver. Fica bom? Se ficou legal, ficou natural, beleza. Continua usando, você gosta, usa. Mas se ficou exagerado, você vê que tá passando muito além do contorno, você consegue ver de longe, é porque não tá legal, né, gente? Então, vamos pisar no freio e tentar minimizar pra não ter arrependimento no futuro. E a segunda coisa, vamos falar sobre as unhas. Unhas postiças, unhas em gel, mas calma, tá? Não tô falando de toda unha postiça, nem de toda unha em gel. Eu tô falando daquelas que são super exageradas. Tem gente que faz uma unha que o que ela tem de extensão de dedo, ela tem extensão de unha. É gigante. Vou te dar um exemplo. Antes de mudar pra cá, pra esse apartamento novo, lá no final do ano, lá em dezembro, a gente andou fazendo uns orçamentos, né? Orçamento pra janela, box, tudo mais. Então, a gente foi numa vidraçaria e a moça que atendeu a gente, ela tinha uma unha enorme. Sabe o que que é enorme? Era muito grande a unha dela. E ela tinha dificuldade pra pegar a caneta pra anotar o nosso contato. Eu acho que a dificuldade dela foi tanta que até hoje a gente não recebeu o retorno daquele orçamento. Então, assim, se é algo que tá atrapalhando a sua vida, para, né? Ou um pouquinho menor. Você gosta de unha grande? Ótimo. Mas não precisa ser um negócio gigantesco, né? Você não precisa ser o zero do caixão. Eu, quando vejo uma unha muito grande, eu só fico pensando como que a pessoa faz. Porque, assim, a minha unha, quando ela cresce um pouquinho, eu já corto, eu já fico agoniada, porque eu não sei lidar com a unha grande. Minha unha é sempre curtinha. Mas é eu, tá? Não é que eu ache feio uma unha comprida. Eu acho muito bonito uma unha comprida. Mas não pra mim, porque eu não sei lidar com a unha comprida. Fala que eu só consigo pensar em uma coisa. Como essa pessoa faz pra ir no banheiro quando vai limpar o... Não faço ideia. Eu só consigo pensar nisso. Uma unha comprida, ela é linda. Mas tem limite. Então, assim, não vamos exagerar, né? Se começou a te atrapalhar no seu dia a dia, na sua vida, é porque tá grande demais, vamos cortar um pouquinho, que vai ficar muito melhor. Já que a gente já entrou nesse assunto sobre coisas postiças, né? Coisas de fora. Não podemos deixar de falar sobre cílios. Cílios postiços, o bom e velho todo de olho. Esse mesmo. Eu sempre falo por aqui, né? Tem até vídeo aqui no canal sobre cílios. Se você ainda não viu esse vídeo, vou deixar o link aqui nos cards. Depois você vai lá assistir, que eu dou algumas dicas sobre como escolher o cílios postiço ideal pra você. E como colar também. E eu já falei, né? Eu acho muito artificial usar cílios postiços. Aqueles exagerados, tá? Não tô falando de todos os cílios postiços. Aqueles exagerados no dia a dia. Tipo, você não tá com nada, não fez nenhuma maquiagem, tá com a cara limpa. E com aqueles cílios, aquele todo gigante. Você pisca, você assopra o coleguinha da frente, sabe? Esse não é legal, gente. Eu acho que fica bem cafona. Cílios postiços, ele é legal pra dar um acabamento pra olho, né? Pra dar um acabamento pra maquiagem que você fez. Tipo, você fez lá um trabalho de sombras bonito. Aí, bota um cílios, claro, vai valorizar a make. Mas, tem também um limite. Cílios postiços é aquilo. Ele nunca pode ultrapassar o limite da sobrancelha quando você tiver com os olhos abertos. Tá com o olho aberto. Se ele tá encostando aqui na sua sobrancelha, tá exagerado. E isso que eu tô falando vale também não só pra cílios postiços, como também as extensões de cílios que tá super em alta. Tem umas extensões que fica muito natural, fica super lindo, dá até vontade de fazer. Mas tem algumas que não fica legal. Fica um todo mesmo. Muito cheio, muito pelo. Então, não fica bom. Fica bem exagerado. Ficando até meio cafona também. A quarta coisa é o bom e velho contorno. Tem gente que exagera bastante no contorno. É a mesma coisa quando falam do blush. Blush exagerado, que parece que levou uma chinelada na cara. Então, parece que a pessoa levou uma chinelada de chinelo com terra no rosto. Porque fica aquela marca preta. Quando você olha de longe, você vê aquilo. Preto é feio também. Então, assim, acho que as pessoas têm que saber controlar também um pouco a mão na hora de fazer o contorno. Tem até um vídeo aqui no canal onde eu dou algumas dicas sobre o contorno. Vou deixar o link aqui nos cards. E eu falo uma coisa que eu vou até repetir aqui. Se você fizer uma make, fez o contorno lá e alguém vem pra elogiar o seu contorno, é porque você exagerou. Contorno é aquilo que é pra estar ali, mas não ficar tão visível. É só pra dar aquela brincadinha com a luz e a sombra, sabe? Contorno tem que ser leve. E também é uma coisa que não é obrigatória. E outra coisa também que eu acho sobre o contorno é aquele contorno que é usado pra modificar. Onde modifica completamente o rosto da pessoa. Tem muito maquiador que faz isso sem antes conversar com a cliente, saber se ela realmente quer aquilo. Às vezes coloca até algumas neuras na cabeça da cliente por conta de querer mudar alguma coisa. Ah, porque seu nariz é largo. Ah, porque você tem uma testa grande. Mas se a pessoa gosta. Eu mesma, minha testa não é tão pequena. E eu adoro minha testa do jeito que ela é. Meu nariz eu não faço contorno de jeito nenhum e nem deixaria ninguém fazer. Acho que a gente tem que respeitar o formato do rosto de cada um. Porque cada um é um. Nós não somos um bando de Playmobil. Onde todo mundo tem que ter a mesma cara, a mesma padronização. Então, o que deve ser feito é o quê? Apenas realçar a beleza. A beleza que todo mundo tem dentro de si. A maquiagem serve pra isso. Pra realçar e não modificar. Transformando a pessoa em outra pessoa. A quinta e última coisa é sobrancelhas. Algumas pessoas já até comentaram aqui sobre as minhas sobrancelhas. Que eu deveria fazer mais demilitada. Fazer mais escura. E eu não gosto. Eu, sinceramente, não gosto. Essa moda que, graças a Deus, tá acabando, né? Tá passando a época dela de sobrancelha super marcada, bem escura. E esfumadinha no início, né? Aquela sobrancelha bem escura e esfumada, bem esfumada no início. E demilitada com corretivo. Isso eu nunca gostei, nunca fiz. E também nunca vou fazer. Se um dia eu te maquiar, você me pedir isso, me desculpe. Mas não é o tipo de sobrancelha que eu gosto. Eu gosto de naturalidade na sobrancelha. Então, eu gosto de seguir o formato da sobrancelha natural da pessoa. Um exemplo da minha sobrancelha. Eu apenas escureço um pouco porque minha sobrancelha é super clara e falhada, principalmente no início dela. Eu gosto de fazer um fundinho pra ela, pra ela ficar mais escura e mais presente. Porque minha sobrancelha é super clarinha. Só isso, pra mim, já basta. Não precisa demilitar, não precisa passar corretivo em volta pra fazer o desenho perfeito. Não. Sobrancelhas, elas são diferentes. Ninguém tem as duas sobrancelhas idênticas. Então, eu acho que essa naturalidade é o que torna tudo mais bonito. É o natural. Como eu disse anteriormente, eu acho que a maquiagem serve pra elevar a nossa estima e deixar a gente mais bonita. Trazer aquela beleza que a gente tem, que todo mundo tem. Todo mundo é belo de alguma forma. Então, assim, a maquiagem serve pra isso. Realçar a beleza sem modificar nada, sem transformar a pessoa em outra pessoa. Tenho certeza que o pessoal que é adepto dessas modas que estão rolando por aí, que eu comentei por aqui, vai chegar um dia que vai olhar pra trás e vai falar assim, putz, não acredito que eu usei isso. Vou dar como exemplo um corte de cabelo muito usado lá em meados dos anos 80, início dos anos 90, que era aquele cabelo assim cortado, mas mais na altura do ombro, e que repicavam aqui em cima, e muita gente fazia até permanente pra ficar com aquele cabelo bem tufo mesmo, um tufinho aqui em cima. Tenho certeza que muitas mulheres já olharam fotos daquela época e se arrependendo daquele corte. Esse é só um exemplo, mas isso acontece o tempo todo, seja cor de batom, seja qualquer coisa que você tenha usado, e que hoje em dia você olha e você fala assim, nossa, não acredito que eu usei isso. Mas é claro, isso é a minha opinião. Se você gosta, te faz feliz, você fica satisfeita com o que você tá usando, ótimo. Eu apoio 100%, eu acho que a gente tem que usar e fazer o que a gente gosta, o que te faz bem. O importante é você se olhar no espelho e se enxergar, isso que é o mais importante. Então é isso, meus amores, espero que vocês tenham gostado. Não esquece de clicar em gostei, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, e comenta aqui embaixo, me diz o que você achou desse vídeo, e se tem alguma coisa a mais que eu não comentei aqui que você acha também. E se você tiver algum arrependimento de moda, de beleza, comenta também, quero saber, tá bom? Então é isso, um grande beijo, uma ótima semana e até sexta-feira. Tchau!